A partir dos 45 é aceito. 45, 50 anos é aceito e os próprios médicos, e a literatura toda ela falam nessa idade. Anualmente o toque é tal? O primeiro. A partir daí há uma análise que se faz e depois se tiver o PSA alto e alto e na ordem de mais de 4, 5, 6, eu devo dizer que o máximo que eu tive foi 6,8 PSA. E esse marcador deve ser feito em análise, portanto são análises de sangue e deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Uma vez, sim, mas o próprio médico de família pode mandar fazer essa análise, não manda para o... e os urologistas fazem sempre essa análise. E o toque retal? O toque retal de facto é o exame mais seguro. Eu ao bocado vi numa das perguntas ou num dos comentários alguém que tinha feito uma ecografia. Porque há um exame que se faz que é ecografia transretal. É quase um toque retal, mas mecânico. Sim. É um toque retal mecânico. Não é um dedo, é um dispositivo que... É um dispositivo que entra e que faz faz uma sonda. Faz uma sonda e faz o exame à próstata. Mas que o toque acaba por ser mais... porque o médico mete uma luva... E como é que se detecta? Tem a ver com a rugosidade da... Com a dureza. A dureza. A dureza. Deixa de ser um... a próstata... eu costumo dizer que a próstata é uma noz dura de roer. Mas não, portanto, é um órgão que é irrigado, sangue. E o médico, que tem sensibilidade para isso, quando apanha zonas mais duras, normalmente vai para uma biópsia. Portanto, quanto mais duro, digamos assim... Vamos usar esta palavra. Pior, não é? Sim. É sinal de que algo não está bem. Algo não está bem. Poderá haver células... Porque o cancro, ao fim ao cabo, um tumor, são as células em mutação. Há células normais e as células anormais que são aquilo que é um cancro. E não há muita gente a morrer de cancro da próstata em Portugal. Estima-se que em Portugal haja cerca de 1.800, 2.000 pessoas que se saibam e que morram de cancro da próstata. Agora, o problema é outro. Entre os 50 e os 70 anos, estima-se que 50% das pessoas tenham cancro da próstata. A partir dos 80, pensa-se que 75, 80% tenham cancro da próstata. 75? Sim. Agora, como é um tumor tão lento... Há pessoas que têm e que não sabem que o tem. E que não sabem. E que morrem de outras causas e com um cancro da próstata. Eu lembro-me que na altura em que o meu tumor foi diagnosticado, houve um médico que me disse olha, vamos operar porque tem 64 anos. Porque se tivesse 75 ou 80... Não valia a pena. Não valia a pena porque ele era tão lento e está numa fase tão precoce que não vale a pena. E quanto tempo é que demora um cancro da próstata a evoluir até ser fatal? Isso é difícil dizer porque depende de vários fatores. Há fatores genéticos. Há tumores que se desenvolvem rapidamente. Nós há pouco tempo tivemos um telefonema, como disse, de alguém com um tumor da próstata com 35 anos. 35 anos? Sim. Nós temos uma linha de apoio. Quais são as perguntas que mais surgem na linha de apoio? Neste momento, pós-pandemia, há muitas perguntas sobre a dificuldade de fazer exames. Não há problemas com consultas, mas também não há muitas perguntas. Fazem algum tipo de acompanhamento psicológico? Pessoas que já têm... que estão naquela fase ainda de choque, não é? Porque há sempre um choque, não é? A primeira pergunta é se vai ficar impotente. Mas depois há o medo da morte, não é? Há. Porque é o maior medo. Não, eu penso que não. Há uma cirurgia segura hoje. Há vários tipos de abordagem. Há a chamada cirurgia de barriga. Eu não sou médico, mas leio umas coisas sobre isto e há cirurgia de barriga aberta. Depois há a laparoscópica, que é aquela em que se mete uma câmarazinha e é minimamente invasiva. Eu fiz uma cirurgia robótica, com robô, portanto, embora seja o médico a comandar, mas que tem a vantagem, precisamente, de aumentar o campo operatório e a próstata tem a verificar o tamanho de barriga, fica muito maior. Aumentando a próstata, dá a aumentar os nervos e os vasos que estão ali à volta, portanto, e que estão ligados à disfunção irétil e à incontinência. Eu, por exemplo, fiz essa cirurgia. Então, vamos lá ver, José. Ok, vamos assumir que há uma fortíssima probabilidade de um homem, a partir de uma determinada idade, ter câncer da próstata. É bom ter conhecimento, saber que, ok, já comecei a desenvolver um câncer da próstata. Há uma grande probabilidade, e só sabemos que estamos já em processo de câncer se fizermos um toque retal, ou se tivermos esse... Temos que fazer esses testes regularmente para... Ok, foi destetado. E já se faz uma ressonância magnética também à próstata. Portanto, é uma inevitabilidade, quase. Há mais probabilidades de se ter do que não se ter, a partir de uma determinada idade. O que é aconselhável é, ok, vamos assumir que isto há uma grande probabilidade de se ter, vamos é detectar o quanto antes, e para não ter complicações mais chatas... Estima-se que 85% dos homens, dos cânceres da próstata, diagnosticados precocemente, são resolvidos. Está aqui um caso, não é? Está aqui um caso. Eu fui operado há 6 anos, não tenho qualquer sintoma, continuo com uma vida... O mais normal possível. Ok. Como antes. Como antes, muito bem, muito bem, muito bem. Correu bem. Ok. Para o meu lado correu bem, sim senhor. Vamos a mais perguntas. Tínhamos isso para... Sim, sim. Ia só dizer que há aqui uma pessoa no chat que escreveu, vou assumir, tenho hiperplasia benigna da próstata desde os 20 anos, só fui diagnosticado aos 40 este ano. Bom, então olha, então eu vou assumir, não tenho problemas nenhum, aliás, já falei disso, eu também tenho hiperplasia da próstata. Está aumentada. Apanhei ali um... foi detectada através de um toque retal, e eu fiquei com algum receio, porque depois o doutor aconselhou, ok, vais fazer aqui uma sonda para perceber o que é que é isto, níveis PSA abaixo, portanto é só a próstata um bocadinho aumentada. Está aumentada. Tem que fazer regularmente aqui uma... portanto um acompanhamento, ver qual é que é a evolução, mas não é, portanto não é, a próstata não está em processo de câncer. Portanto não é, uma coisa não implica outra, pode ser hiperplasia sem... pode ser ter que ser operado, baixado ou mais tarde, porque acho que há grandes probabilidades também disso acontecer, porque vai influir depois também na minha qualidade de vida, porque as dificuldades de fazer o xixizinho, vamos dizer assim, para ser mais perceptível, não são só devido a um câncer da próstata de evolução, pode ser através, pode ser por causa de uma hiperplasia da próstata. Sim, sim, sim. Mas espera aí, agora hiperplasia é uma doença da próstata. É. Portanto está incluído na vossa associação. É chamado de hiperplasia benigna, porque é um temor benigno. Exato. Portanto nós estamos aqui só, agora é que fiz aqui o clique, porque vocês não estão só focados no câncer da próstata. A hiperplasia é uma doença da próstata. Então que outras doenças é que existem na próstata? Para além da hiperplasia e do câncer? Nós só falamos nessas três. É o câncer, a hiperplasia e a próstata. E a próstata, que é uma infecção? Que é uma inflamação. Uma inflamação, ok. Não há infecção, portanto fica inflamada. E a próstata, já agora, acontece porquê? Porque é que inflama? Há algumas... é algo que é tratável facilmente? Eu não sei, por acaso não é uma área que eu conheça muito bem. Ok. Portanto não é... mas não é... está aqui isto tudo explicado. Se quiserem vão ao site, a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata, e está aqui tudo explicadinho. Que tipo de apoio, para além da linha de apoio, o que é que vocês também organizam? Nós com frequência fazemos agora menos, e os meios não são muitos, os meios financeiros, porque, apesar de ser uma doença de homens, nós, e de haver uma percentagem de muitos homens com cancro da próstata, temos muito poucos associados. Nós temos cerca de 300... Os homens têm vergonha de assumir? Têm vergonha, não assumem. Pior do que isso, a pagar cotas, nós temos uma cota mensal de 1 euro, e temos 200 pessoas que nos pagam cotas a tempo e horas. Vivemos... E eu vou-me associar, porque eu tenho que ir para a polisia, portanto eu sou doente da próstata. É bem-vindo, é bem-vindo. Se bem que não é só para doentes, não é? Não é só para doentes a associação. Por outro lado, depois vivemos um bocadinho de alguns apoios, quer da indústria farmacêutica, quer do IRS. Portanto, temos sempre o nosso número de contribuinte no nosso site, quando chega a altura de declarar o IRS. Que é o dinheiro que vai para o Estado, anyway, portanto mais vale dá-lo a... 0,5% pode vir para as associações. Sim, sim. Também têm livros, têm publicações, e têm aqui uma série também... Fazemos reuniões com muita frequência, nós de vez em quando somos convidados por entidades para fazer apresentações sobre o cancro da próstata. Uma das mais curiosas foi um estabelecimento prisional, em que os presos se organizaram e pediram precisamente a psicóloga do estabelecimento prisional, que pediu. Esteve o Joaquim Domingos, que é o presidente da associação, mais o vice-presidente na altura, e que fizeram uma apresentação. Tiveram o refeitório do estabelecimento prisional cheio de nomes, portanto, e que foi muito participado. Vá lá? Ainda bem. Vá lá? Vá lá? Vá láята. Beleza, beleza, beleza